O príncipe Alberto II de Mônaco incentivou nesta segunda-feira em São Paulo o desenvolvimento da quicultura como um dos pilares da economia azul, um conceito lançado em 2012 durante a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável Rio mais 20 realizada no Rio de Janeiro. O Monaca abriu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, a sétima edição da Iniciativa Azul de Mônaco, que reúne especialistas sobre o oceano de todo o mundo. Os organizadores defendem a quicultura, cultivo de organismos em meio aquático como ferramenta de desenvolvimento sustentável para consolidar a chamada economia azul, conceito que permite maior eficiência dos ecossistemas naturais, levando em conta o respeito pela preservação dos oceanos e da vida marinha. A escolha do Brasil para receber a sétima edição do evento se dá graças ao país ser visto pelos organizadores como o coração da economia azul.